A Procuradoria Geral da República, a Procuradora Geral da República, Raquel Dotti, decidiu rescindir os acordos de delação premiada do empresário Wesley Batista e de Francisco de Assis e Silva, diretor jurídico da JBS. A decisão de Dotti é do último dia 16, mas só foi divulgada nesta segunda-feira. No ano passado, o ex-Procurador Geral, Rodrigo Janot, já havia se manifestado pela rescisão dos acordos de Wesley Batista e Ricardo Saldi, ex-diretor da JIF. A rescisão definitiva dos acordos depende agora da homologação do ministro Edson Fachin, relator do caso no Supremo. Segundo a PGR, a rescisão foi pedida, pois os delatores omitiram a participação do ex-Procurador Marcelo Miller na elaboração dos acordos. Vale destacar que rescisão não é o mesmo que anulação, né Vera? O MP explica aí que provas obtidas a partir de delações do quarteto continuarão sendo utilizadas em processos da justiça. Você acha que é um fim justo aí para os delatores da JBS? Correto, justo e didático, educativo, Patrick, para que futuras delações sejam seladas sem os vícios que essas tinham e com os delatores sabendo que podem potencializar a sua punição caso infringam os termos e tentem burlar o Instituto da Delação Premiada. Como virou popular Delação Premiada, os espertos resolveram se apropriar dele para fazer disso um negócio. E não é um negócio, não pode ser um negócio, tem que ser algo sério e bem conduzido para que seja eficaz como tem sido eficaz na maioria das vezes. Esse é um ponto fora da curva, as delações não são todas picaretas como essas foram. Isso que é importante a gente dizer, a Delação Premiada é um avanço nas investigações, é um avanço civilizatório para o Brasil, é bom que tem, é bom que exista. Por isso a anulação veio em boa hora, era necessária para não avacalhar um instituto tão importante, tão bem-fazejo como esse. Além dessa questão do Marcelo Miller, que agora está comprovada em mais detalhes, ele recebeu dinheiro, inclusive, enquanto estava na procuradoria, a título de honorários, o que é um crime bem grave. Além dessa questão do Marcelo Miller, ela considerou crimes as operações no mercado financeiro feitas pelo Wesley Batista. Que lucrou no mercado de dólar, a custa do bus que foi feito com a delação deles. Então é muito importante, eu acho que o Fachin vai homologar, o Ministério Público costuma ser dono da delação para o bem e para o mal, para propô-las e para desfazê-las. E eu acho muito bom que no escopo da Lava Jato haja uma delação de tamanho e importância desfeita. E eles têm de ser apenados em dobro agora. Você não cumprir a delação tem de ser um motivo de agravamento da pena. Isso é o próximo passo que eu acho necessário que esses delatores de meia tigela tenham suas penas agravadas. E acho também muito bom que não tenha sido a nulidade do caso inteiro, porque corridinha com mala de dinheiro, entrega de dinheiro, tudo isso é prova cabal, é prova material, não podia se perder pela lambança nas delações. O que você achou da decisão correta, André Azar? Correta, Patrick Santos. É, olha ele aí. É a obra do Rodrigo Janot. Consequência da obra do Rodrigo Janot. Nós estamos falando aqui da tentativa de golpe contra o presidente da república. Nessa consertação, quase derrubaram o presidente da república, com base nesse processo fraudulento, do começo ao fim, cheio de vícios. Não é apenas o dublê, a atividade como o dublê de procurador da república e advogado da JBS o que compromete essa delação, que justifica a rescisão. Tem muito mais. Inclusive, os batistas começaram a se enrolar, quando ficou evidente, por falha deles, que haviam sido omissos, não haviam dado para a procuradoria geral da república tudo o que havia. Mas isso serviu para embasar duas denúncias contra o presidente da república. E com isso não se está dizendo que o encontro de Michel Temer com Joesley Batista fosse uma coisa legal e corretíssima e inquestionável. Não, não, na melhor das hipóteses, indecoroso, nem que não tenha havido a mala do Rodrigo Rocha Loures. Isso são fatos e aí, por que não houve anulação e apenas a rescisão? Mas é muito estranho, muito estranho mesmo, que o senhor Rodrigo Janot tenha pedido, na mesma ocasião em que foi preso o Joesley Batista e, se eu não me engano, o Ricardo Saúde, tenha pedido a prisão do Marcelo Miller, o Fachin autorizou a dos outros dois, não autorizou a do Miller e nunca mais se falou sobre isso. É como se o Marcelo Miller, que nessa peça da PGR, da Raquel Dodd, surge como agente de um esquema de corrupção passiva. Claro, ele é um agente público, ele era um agente público, recebendo dinheiro de advocacia, recebendo para prestar consultoria e, de fato, prestou, estão documentados o WhatsApp, provas materiais, olha aí, não faltam provas materiais da atuação criminosa dele. Por que o Marcelo Miller está vivendo com tamanha tranquilidade? O que se teme sobre o que esse senhor, uma vez preso, possa falar? Queria saber. É uma das grandes questões da República. Marcelo Madureira. Eu sempre sou o último, eu sempre sou o último, aí sobra pouco para eu comentar de maneira, assim, inovativa. É que você dá o desfecho, né, Madureira? As luzes, assim, tem que dar o desfecho, quer dizer, o ponto que eu gostaria de lembrar. É porque você dá o ponto final, você amarra, com o seu brilho, você amarra, Marcelo Madureira. Então deixa eu já até pedir para você, viu, Madureira, o pessoal da imagem, que a gente precisa ficar um pouquinho mais próximo aqui do microfone, chegar um pouquinho mais, aí. Fico atrás do André Aza, isso aí, não que eu não goste, me incomoda. Não, 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 não. Aqui não, não. Mas olha só, a gente estava falando da ministra Raquel Dodge, que ela estava meio on probation, né? A gente estava vendo como é que ela ia se sair. E eu acho que, nesse caso, ela realmente marcou um ponto, né? Eu acho que ela foi muito precisa, correta na tomada de decisão, inclusive, de não anular a delação. Ela recolocou a questão da delação premiada nos trilhos, deu uma moralizada no negócio, porque esses espertinhos, esses balanços, estavam realmente querendo, digamos, entre aspas, inovar na questão da delação premiada. A única coisa que eu achei de ruim é que acabou ressuscitando essa figura do Rodrigo Janot, que fica enchendo o saco do meu amigo Carlos André Aza, entendeu? Que fica perturbando, eu já estava aqui satisfeito, que fazia uns 10 ou 15 programas que a gente não falava do Rodrigo Janot, para a tranquilidade do Carlos André Aza. Mas aí já volta o Rodrigo Janot a baila, né? Eu fico chateado por causa do André Aza, mas enfim.